Achou que era o BR Titar? Achou errado? Tá começando mais uma live, hoje PU, com os maiores nomes do Pokémon Alternativo do Brasil. Solta a vinheta, Simone! Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje, pela introdução, vocês já sabem quem tá aqui comigo de novo, o grande Cogão, e a gente vai jogar mais uma vez PU. O cara tá voando na TIR, então vamos aproveitar todo o conhecimento que esse cara tem. E se apresenta para quem não te conhece ainda, Cogão, quem conseguiu a proeza de não te conhecer ainda. Então, para quem não me conhece, eu sou o Cogão. Para quem não me conhece, sinal que chegou hoje no canal, mas seja bem-vindo. Para quem não sabe, essa introdução foi uma referência ao Choque de Cultura, que na minha humilde opinião é o melhor programa de humor do YouTube brasileiro hoje. Depois vocês procurem lá. E vamos jogar PU hoje. Aproveitar que tá um calor danado, a gente podia refrescar dando uma chuva, né? É isso aí. Então, eu já vou até, inclusive, abrir o time aqui. E é mais um time da autoria do Cogão. Então, assim como na live passada, ele vai explicar o time para vocês. Vai que é tu aí, Cogão. Bom, não tem muito segredo. É um time baseado em chuva, que até então é bem padrão, bem sample. Mas com algumas modificações que deixam o time tanto mais agressivo, quanto mais aberto a receber ataque do oponente. E com uma modificação que eu gosto muito de fazer. É um time de chuva sem Liepard. Para quem tá começando agora em PU, é muito incomum não ver Liepard em time de chuva pelo prankster com o Rain Dance. Mas aí eu vou explicando o porquê de não ter Liepard. Primeiro, o melhor pokémon da tier, o pokémon mais usado, o Landorus de PU, Mesprit. Mesprit tem altíssimos status. A menor base é Speed. Mas eu coloquei ele com Damp Rock. Ele tem Levitate. E ele não tem Stab Psíquico. Ele é Stealth Rock. E o Turn, Rain Dance e Healing Wish. Um set mais defensivo. Para ele aguentar o Span de Ghost e Dark para o lado físico que tem na tier. E Healing Wish é para poder recuperar mais algum Sweeper da chuva. Rain Dance para ativar a chuva. E o Turn para ganhar o momentum. Como ele é lento, ele provavelmente pode bater depois do oponente. e entra algum Sweeper sem tomar nenhum dano. E Stealth Rock para sujar o campo. O Z Fortes é meio que padrão. 252 HP, 240 Bold Defesa e 16 Speed. Aliás, como eu modifiquei recentemente esse time, o Bert aproveita aí e troca ao invés de Bold. Deixa ele Impish para o U-Turn causar um pouquinho mais só de dano. Sim, senhor. Vou trocar aqui Impish. Continuando. Volbit. Ah, Koga. Mas por que Volbit e não Liepard? Liepard e Mesprit possuem fraqueza em comum a Bug. E basicamente o Volbit, além de ter resistência a Bug, ele faz o mesmo papel do Liepard, com um pouco menos de Speed, mas ele tanca mais. Ele tem acesso também a U-Turn. Como ele vai ter zero de Speed, ele também pode ter a mesma ideia do Mesprit, de dar U-Turn depois do oponente. Rain Dance com Prankster e Dump Rock. Roast para recuperar 50% do HP, prioritário. e Encore para evitar possíveis Sweeps de oponente enquanto você setupa a chuva e troca. 252 HP, 252 Especial, Defesa, 4 Defesa. Eu optei ele pela Especial Defesa por a base ser 10 a mais do que a Defesa e o Mesprit já ser a barreira física, entre aspas, barreira física. Mas ele tanca mais num lado especial. Aí a gente começa o primeiro Sweep de chuva. Cabotox, com um Rock 1Z, para dar o Z Stone Edge. Sword Dance, Liquidation e Aqua Jet. Ah, mas você já vai ter Swift Swim na chuva? Você precisa do Aqua Jet? Precisa. Infelizmente tem muita prioridade na Tier. Às vezes o cara tem um pouco de HP e tem prioridade. Tipo, um Hit Montyan com baixo HP, o Aqua Jet mata antes. Acaba que é mais importante até do que Super Pau. O segundo Sweep, agora pelo lado Especial, é o Ludicolo com Life Orb. Aqui eu optei por Surf no lugar de Hydro Pump, porque é melhor eu dar dois danos de Surf do que um de Hydro Pump e errar o outro. Eu tenho trauma com Hydro Pump, gente. Todo mundo tem. Pois é, eu acerto Focus Blast, mas eu não acerto Hydro Pump. O nível é esse. Surf, Giga Drain, dois estados fortíssimos. Ice Beam, Coverage e Rain Dance, porque às vezes você acaba a chuva, você consegue uma oportunidade de puxar uma chuva com o Ludicolo, você ativa a chuva de novo já com ele em campo e aproveita ao máximo. Não é como se ele tivesse muita coisa para aproveitar também. Ferro Seed. O Ferro Seed faz um papel muito interessante aqui, porque além de jogar Spikes e Lit Seed, ele tem Knock Off e Thunder Wave. Então ele pode ajudar um possível sweep dos outros três pokémons, o Cabotops, o Ludicolo e o próximo, que é o Basculin. E ele é bem equilibrado nas defesas, especial defesa, com HP máximo. E ele faz esse papel de absorver o dano, até porque se precisar sacrificar alguém, ele sacrifica o Ferro Seed e entra com algum pokémon para Revenge Kill. E por último, mas não menos importante, esse monstro dessa tier, que para mim está no top 3 de ameaças de PU hoje do metagame, que é Basculin, Choice Band, Adaptability, Liquidation na chuva. Isso chega ao ponto de... Se eu não me engano, deixa eu só fazer essa conta aqui. Gente, eu estou pegando o hábito do Bercht Taro, agora eu sou o Kogão Calc. Kogão Calc, exatamente. O Kogão Calc está no esquema agora. Venha para o lado negro do cálculo. Só para vocês terem uma ideia, que Tangela toma 26% desse Liquidation. Tangela é um monstro de defesa com Eviolite, com HP máximo, e ainda assim ele toma 26% de Liquidation. Isso é muito dano. Então, basicamente, se não for Tangela, é 2 hit KO. Claro, se não for imune a Water, tipo Storm Drain ou Water Absorb. Mas esse Basculin é um monstro. Vocês vão ver. Pode ter certeza que ele vai ganhar um monte de jogo. E, para completar, Aquajet, porque às vezes você precisa de uma prioridade, e é Choice Band, Adaptability, então não tem problema na chuva. Ice Beam, porque no caso de predicar Tangela especificamente e Gurgeist, o Ice Beam, por exemplo, num Tangela tira 43% a 52%. E Final Gambit é só para aqueles casos que realmente é mais um caso que, tipo, eu poderia colocar Crunch para pegar Gurgeist, mas ainda assim não compensa. Porque Gurgeist, às vezes, tem Rock Helmet e o Basculin vai acabar tomando dano. Então você dá um Final Gambit, se você tiver com HP cheio, você vai causar 281 de dano no oponente, e pode ser bom para evitar Defog também, ou Rapid Spin. Porque como ele vai morrer antes, o oponente não limpa campo. Então é uma equipe bem básica, bate muito forte, basicamente é seto para chuva e bater. Seto para chuva e bater. E vamos ver como que a gente vai sair hoje. Maravilha, Cogão. Então muito obrigado pela explicação. Se vocês gostaram da explicação, então acho que já vale aquele joinha. E também, se você não é inscrito, já aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações e não esquece. É muito importante o seu like para que você receba as notificações do canal, mesmo com o sininho ativo, tá? Isso é muito importante. E bom, sem mais delongas, então eu vou procurar a primeira partida. e assim que a gente encontrar, a gente retorna. Bom, já encontrei aqui. Cogão, pode vir. Inclusive, vou até mandar um ponto para você para ficar mais fácil de você me encontrar. Cheguei. É, mas eu vou mandar um ponto. Um ponto. Caetano is real. Caetano is real. Ah, meu Deus. Bom, aqui eu estou vendo um dito ali, cara. Por que tem um dito ali? O dito é interessante nessa tier, porque ele evita sweep. É, sweep. Setup sweep. Mas não é tão comum. Eu confesso que eu já vi pouco dito em dois meses. Estou pensando em começar de minha split mesmo e setar rocks. O que você acha? Nessa situação aqui, é o mais seguro, porque no máximo aqui, ele vai abrir de like and rock e setar rocks. Sim. Então, rocks for rocks. Ó, abriu de Caetano. Caetano. Você interessa? Ele deve ter taunt, né? Mas ele é mais lento que eu. Não, normalmente Caetano é assalt vest, ele pode dar knock off. Então, nesse caso, é melhor você dar um rain dance com dump rock já. É, demorou. É, de fato. É. Nossa. Agora aqui, ou ele vai dar sucker punch, ou ele vai dar knock off. Como a gente é mais rápido, ó, desculpa. Ou ele vai dar sucker punch, ou ele vai dar shadow sneak. Como a gente é mais rápido, eu acho que vale entrar de cabo tops aqui de uma vez. Direto? Sem pôr pedras, então? Direto. Sem pôr pedras. Mas aí, aquele like and rock não pode ser sesh? Não é sesh, quer dizer? Ele pode dar revenge kill mais tarde. Deixa eu ver se você morre no shadow sneak. Eu acredito que não. 21 a 26. É, não. Eu vou pôr pedras, então. Pode, pode pôr pedras, então. Negativo, amigo. Agora, como você já vai perder o meu sprint mesmo, você pode dar até e o turn. Sim. Vou fazer isso. Porque aquele like and rock sem sesh, vai ser bem mais tranquilo pra eu lhe dar. Sim. E aquele bicho, por mais que ele esteja em PU, ele ainda continua batendo relativamente forte, né? Eu nem lembro qual que é a base dele, mas acho que ele tem base 100, não é? Base 110. Like a rock? É. Like a rock. É, 115 de ataque. Base 115, cara. Ele é um monstro. Eu não sei como esse bicho tá em PU. Base 115 e base 112 em speed. Tá certo que o movie pool dele não é dos melhores, né? É, e tem muito fight. E o meu amigo tá demorando muito. Então, ele não tem tantos problemas, né? Bom, enquanto o meu amigo retorna, Cogão, eu queria aproveitar a tua presença aqui e aproveitar que a gente vai jogar algumas partidas, se divertir um pouquinho, e aproveitar pra extrair um pouco do teu conhecimento. Você é um cara que, um dos que eu conheço, que melhor se adapta a novos metagames, novos estilos de jogo. Tanto é que eu vi você aprendendo o VGC 17 em uma semana, duas, pra jogar EPL o ano passado e você tem um desempenho muito bom. Inclusive, chegou a vencer o Rubem uma vez. É certo que você acabou perdendo na revanche, mas a primeira vez você venceu um metagame que você teve uma semana pra aprender. Agora, a PU, a mesma coisa. Você tá desempenhando um papel muito bacana e pouquíssimo tempo que você joga essa tier. Então, revela pro pessoal aí qual que é o teu segredo, qual que é a sua técnica, como que você consegue aprender tantas tiers em tão pouco tempo. E tantos metagames diferentes em tão pouco tempo. Só completando a lista, nesses últimos seis meses, eu ainda comecei doubles overused pra jogar a PTPL. E eu tô com um score positivo, tô 2-1. Pedi pro Rubem, por sinal. Por sinal. Abraço, Rubem, se Deus quiser ele tá ouvindo. E eu joguei num torneio da Smogon também, quarta geração Under-Using, que é uma tier sensacional também. Basicamente, qual que é o segredo? Você tem que saber onde que o metagame se concentra. Tipo, qual que é o ponto mais importante? Se você tiver acesso ao ranking de viabilidade, e isso você acha na Smogon tranquilamente, ou se for o caso de VGC, você pode procurar num fórum especializado de VGC. Aqui você pode entrar de basculia, e clicar em Liquidation, e você vai matar uns três. Eu tô pensando nisso. Socorro. Se você tiver acesso a isso... Inclusive, esse viability ranking que ele tá falando, tudo isso, essas ferramentas que ele vai falar, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que é o mapa da Smogon. Se você não viu ainda, tá lá no manual completo do Pokémon Competitivo, se não me engano, capítulo 12. Mas eu vou deixar o izinho passando aqui agora, e o link vai estar na descrição também. Pode continuar, Cogon. Então, tipo, a partir do momento que você tem noção do que que é... o que que compensa mais ser usado, o que que é mais versátil, e se você conseguir ter acesso a uns dois times de exemplo... Ah, legal esse dito aí. Pena que a gente tem ferrocídio. É, vai tirar uns 20, 25. Então, tipo, como você tem acesso a times de exemplo? Porque qual que é a vantagem de pegar time de exemplo? Você pode falar assim, ah, mas eu queria buildar meu próprio time. Mas não adianta você querer buildar uma coisa que você não tem domínio. É melhor você já pegar uma coisa sólida pra se acostumar com o metagame, acostumar com os danos. Ah, 25%. Isso é muito de um ferrocínio, mas tudo bem. É que ele resiste quatro vezes, né? Pois é. Mas aqui você tem um free litseed agora. Ou você pode até dar knockoff esperando um ursarinho. Ou gordur. Pode dar knockoff, deve ter gordur. Eu tinha pensado até em usar Thunderwave, mas vai que ele vai gordur aí, realmente é bad. Porque se você der knockoff e ele entrar de gordur, você pode ir de Volbit, que o Volbit tanca o gordur. É, e ele não vai fazer nada aqui. É, pra variar. Para, ele caiu. É. Mas aí, voltando. Se você tiver acesso a times de modelo, times sample, e ter acesso ao viability ranking, cara, basicamente, é jogar e ler. Eu sei que às vezes pode parecer chato, o material só tem em inglês, mas faz um esforço, porque vale muito a pena, é muito simples de aprender. porque a tabela de super efetiva é a mesma. Os ataques mais usados são os mesmos de overuse. Você só tem que adaptar para a realidade dos pokémons daquela tier. Então, você sabendo o que é ameaça, o que normalmente usa Zemove, o que usa, o que limpa. As primeiras coisas que você tem que saber é quem suja campo e quem limpa campo. Porque isso é a base para construir qualquer equipe. A partir disso, você vai moldando o seu estilo de jogar. Ah, eu gosto de jogar mais defensivo. Você vai procurando os pokémons mais defensivos da tier. Sempre para pegar as ameaças ofensivas. Ah, eu gosto de jogar mais ofensivo. Então, você tem que saber o que você vai colocar para enfrentar os pokémons mais defensivos. E você vai jogando, você vai... Não acha que você vai montar um time... Pode procurar? Pode procurar, isso. Não acha que você vai montar o time ideal de primeira. Você sempre vai ter que ir ajustando aqui, e ali. Porque você nunca vai conseguir lidar com o metagame todo em um time só. Então, é paciência, é força de vontade e é dedicação. É muito clichê isso. Mas é isso. Realmente, isso é... O esforço... Não pode ter preguiça, né, cara? Eu acho que a coisa que mais pode atrapalhar um cara quando ele quer fazer isso... Jogar em qualquer tier. O aprender do zero a primeira tier é a preguiça. A preguiça derruba qualquer cara muito fácil. muito fácil. Inclusive, eu acho que eu até já fiz um top 5 das coisas que eu acho que mais atrapalham pessoas no competitivo. Se você não viu, também eu vou deixar o izinho passando aqui. O link vai estar na descrição para esse top 5. E já dei um spoiler aí, preguiça vai estar lá no top 5. mas na minha opinião é o que mais quebra. Então, tipo, você não pode ter preguiça de ler, você não pode ter preguiça de estudar o metagame antes de... Mudou de alt de novo? Eu mudei de alt porque eu não estava achando. Aquela outra alt estava com 1.500 pontos. Ah, sim. Legal, a gente está enfrentando um monohawk com um time de chuva. É, eu acho que não vai ser muito difícil, hein? Estou achando. É. Basicamente aqui é colocar a pedra com o Mesprit para quebrar o Sesh e flipar. Tipo, eu vou clicar literalmente 6 vezes Liquidation e vou ganhar esse jogo se eu tirar o Fox Sesh. Sim. Só que como aqui esse cara pode abrir de Arkeops e dar Taunt no Mesprit eu vou abrir de Volbit. Armaldo. Interessante. Ele quer por Vox também. Basicamente. Tá, aqui clico o Render. Nossa. Perfeito. Perdi alguma coisa dando U-Turn aí. Ah, você deu o Encore. Não, eu dei o Encore. Você pode usar Rust. Por falta que você instale seus próprios turnos de chuva. Mas não tem problema porque ele vai ficar me causando só 22%. Aí agora aqui eu dou um U-Turn para o Cabotops. Porque eu não vou perder muita coisa pela base 105 defesa e se Z-Movem. Quer dizer, se Crystal Z. Então, ah lá, 25%. Agora uma coisa morre. Ou entra no Sesh, né? E morre no Aquajet. Vamos ver o que vai rolar aqui. Aqui eu acho que ele entra de Golem. Inclusive eu acho que você devia ligar o timer só para mostrar a dominância. Nossa, Lunatone? Hum. Normalmente eu já vi muito Lunatone Scarf. Mas normalmente para ele jogar assim deve ser Foco Sesh no mundo é possível. É... Nossa, mano. Mas tudo bem. Só tem base horrível. Deus me livre. Tem base 65. Acho que ele sacou só porque é inútil mesmo. Parece que ele achou. Na verdade esse jogo já está ganhando. Não tem como. Ih, rapaz. Ah, aqui... Não, beleza. Vou ferro Cid aqui. Uhum. Por que ele está usando Waterfall? Não sei. Ahn... Você pode pôr Spikes para quebrar o Sesh que você estava preocupado. Pois... Exatamente o que eu fiz. E aqui eu dou um Thunder Wave. Agora você pode pôr um Thunder Wave. Nossa Senhora. Muito fácil. É mal. Uma hora ele me mata. Ah... Ou errei ainda. Bom, agora ele deve ir para o golinho gordinho. Você pode dar no coffee aí. Nossa, ele ficou mesmo. Ah, rapaz. Jesus. É, bolos. Tá, mas como o meu Sprite é completamente defensivo, eu não tenho problema nenhum entrar no Sprite e puxar em Dense. Que eu vou tancar esse X-Scissor tranquilo. Ele foi no coffee. Bom. E agora, olha a sacada. Como ele é mais rápido, ele vai dar Waterfall. Na verdade, eu nem vou dar U-Turn aqui não. Eu vou dar Steel Flock. Né? Para quebrar a sete Porque eu quebro o Archeops e ganho. Ó, gastou os E-Move, rapaz. Nossa Senhora. Engoliu. Você pode clicar até Reliwish se quiser, mas não é preciso. Você pode dar só U-Turn mesmo. Não é... É só para mostrar a dominância mesmo. Tá, ó. Agora clicar com a Jet. É. Agora eu clico uma vez com a Jet três vezes Liquidation e ganho jogo. Sim. Detalhe, ele tem mais três Pokémon e tem mais quatro turnos de chuva. Então... Fora que ainda tem Volvite. Tá bem sossegado. E você pode puxar Rindense também com o Ludicolo a qualquer hora. Sim. Apesar... É. Apesar de que com os três Pokémon que sobraram, eu puxo Rindense só na frente de dois, mas eu meio que perco o Ludicolo também. Você não vai precisar mais dele para ser sincero. É. É, bom. Agora você clica Liquidation e acabou. Eu vou estourar Z-Move no Arqueocs se ele não for feitar. Mais uma vez apenas pela dominância. Nada mais do que isso. É, o Cubotops é meu guerreirinho. Meu guerreirinho é complicado, hein? Minha sopinha de abóbora. Eu não sei o que o Mizuma67 está pensando para clicar no X para ser sincero. Mas é... Se você quiser já ir procurando outra luta porque ele está com um cara que vai deixar o tempo acabar. Ah, não. Bom, mas eu já vou ir procurando que daí até eu achar até o cara até o cara é caindo. Só falta o Arqueops. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar para clicar no Arqueops. Ah, ó, clicou rapidinho. Queimamos nossa língua, irmão. Pois é. O cara entregou a paçoca aí para nós. Pronto, aí. Só para mostrar mesmo. Z-Move, Goni. Bom, eu estou procurando ainda e achei. Já estou na partida. Aí é contra Hale. Nossa. A Aurora Veio é banida em PU? Não, né? Não. Então pode ser um time de Veio. Isso é interessante. Mas ele não tem nada que você tupa? Hum. Bom, de qualquer forma vale muito a pena começar de Mesprit, né? E clicar... Eu ia falar... Ou Volbit. Eu ia falar que você compensa começar a Volbit porque se ele abrir de Palocente para jogar pedra, você vai puxar Rendense e ele vai jogar pedra. Aí você dá em Core. Hum, faz sentido. É porque eu queria colocar pedras. O meu pensamento é tipo, olha o time dele. Ele tem um Articuno que toma 50%. Ele tem o Passarinho ali que toma 25%. Ó, ainda bem. Aí, viu? Por que... É, viu? Por isso que a gente não abre o de Mesprit. Vou clicar Rendense aqui. Crunch. Atirou até com um bom... Uh, rapaz. Aqui você pode hard... Ferrocídio. Ferrocídio. Nossa, ó. Plays. Não, esse cara joga bem. Bom, independente se ele joga bem ou não, eu acho que o meu play aqui é clicar Thunder Wave, né? Se bem que esse bicho é bem lento. Acho que Spikes aqui... Ele pode ser Scarf. Será? Bom, de qualquer jeito eu vou ser mais lento que isso, então vale a pena um Nocoff aqui. Eu não queria ir pra nada porque qualquer coisa que eu for agora vai tomar um dano enorme. Você pode jogar Spikes, né? Spikes, né? Ou Spikes ou Nocoff. Spikes pega o Palocend, pega o Sun Slash. É, vai Spikes mesmo. Ele foi com o tanque de novo. Provavelmente pra defogar. Então acho que aqui... Aqui você pode dar Nocoff. Eu tô prevendo o Fire Blast aqui pra falar a verdade. Não, mas não mata não porque ele já deu o Crunch antes então no máximo ele é Mixed. Nossa. É, ele pode critar, né? Normal. Quem nunca. Quem nunca, né? Ah, Black Sludge. Bom, vou clicar Lead Seed aqui. Aqui você dá Lead Seed. É. Desde que ele não deu o Drop tá tudo bem. Aqui você pode dar Thunder Wave agora. Aham, eu ia dar Lead Seed, mas tudo bem. Nossa. Oricorio paralisado. Muito bom. Vou clicar Lead Seed de novo, o que você acha? Não, clica Nocoff, porque se ele puxar Subs, o Nocoff quebra. Ah, sim, pode ser. Esse bicho costuma ter Subs? Sim, Subs Calm Mind, Hurricane, e Old Scarf. Bom, eu vou clicar Lead Seed aqui então, porque ele não tem Subs. E ele não vai, ele não vai ir pro, pro bichinho dele lá que chama Hail, porque tem mais dois turnos de Hail só. E seria muita bobagem da parte dele. Qualquer outro bicho que entrar vai tomar Lead Seed. Sim. Ou eu posso ir insistindo Nocoff predicando a entrada do Sand Slash também. É, seria muito bom, porque ele perde o Life Yor. Uf. Ah, ok. Tá. Eu acho que aqui é minha Sprite, né? Não, um basculim. Sim. Aliás, se você quiser, você pode ir Cabotops, porque aí vai forçar ele a entrar de Abomasão. E aí, tipo, meio que vai dar um giga drain, aí você vai minha Sprite. Você pode ir de Cabotops, clicar no liquidation. Certo. Vamos ver. Ele deve ir pro Abomasão dele. E a gente vai ver também, se não bater Leftovers, é porque ele é definitivamente Scarf. É, agora ele vai mesmo. Eu vou ligar o timer também. Esse cara tem um time bem interessante, né, cara? Sim. Hail. Aquele Sand Slash, será que ele... Acho que ele não é Aurora Veil, não. Não tá com cara. Normalmente, é Life Orb, Physical Sweep, Sword Dance, Iron Head, Ice Cold Crash e Quake. Aqui, acho que eu vou minha Sprite. É, minha Sprite, sem dúvida. Palocene de beleza. Nossa, perfeito. É, eu tô pensando em colocar pedras antes de subir a rendência. É, você pode clicar... Porque o foda é o seguinte, é... É, não pode ser, sim, porque... Você vai colocar muita pressão nesse Articune. Uhum, e esse Articune eu vejo que é uma das únicas formas que ele tem de quebrar meu Ludicolo. Sim, mas o problema... Nossa, ele não fez não. Fez. Bom, ele deve ser The Fog, então. Hum... Dá um Wilton. É, eu tinha pensado nisso. Uh, ele é mais rápido. Devia ter subido a chuva. Não, porque agora você pode mandar Volbit. Sim. E ele vai ter que entrar de Articune. Ou Palocene. Tá no Flash, perfeito. Chuva? Você pode sacar. Exatamente, garoto. Entro de Cabotops. Sim, Cabotops nesse caso é a melhor pedida, porque... Aliás, não, você pode entrar de Ludicolo. Eu acho que Cabotops é o melhor. Tem que ter Cabotops. Inclusive, eu posso até setupar se eu quiser aqui, não? Não, por causa do Earthquake. Mas eu não sei se o Liquidation vai matar ele, ele resiste. É neutro, na verdade, né? Não, quer ver? Eu digo ele resiste, eu acho que ele vai resistir, entendeu? Ah, tá. Porque a baixa do DF dele é bem alta. Slash a Lola. Liquidation na chuva, 61 a 73. É, então. Essa é uma das poucas horas que Super Power faz falta. O Z-Move tira quanto? O Z-Move ele vai resistir, mas tira quanto? Eu acho que ele vai resistir. O Z-Move 86 a 102. Você pode tentar roll. Vou estourar o Z-Move. Nossa. Nossa. GG. É, acabou. Goni. E sinceramente... Só que aqui é... A situação aqui é delicada porque é o seguinte, você não pode deixar ele se etupar. Não, tudo bem, eu vou basculim e eu tava pensando em te falar pra bater. Bater? Mas eu não tenho nada que derruba ele, essa é a questão. Tipo, eu posso... É porque é o seguinte, se eu perder esse cavo tops, eu acho que eu perco pra parte cuno, não perco? Como eu não perco parte cuno sem o cavo tops? Deixa eu só ver uma coisa desse basculim aqui. Eu acho que, tipo, mesmo... É, o Liquidation do basculim ainda tira de 68 a 80. Eu tinha pensado até o Final Game caso qualquer coisa. Tipo, se ele se etupou aqui mesmo. Vai que eu resisto. Ele deu EQ direto. Muito bom. Ele é Life Order. Aqui você vai ter que dar com a gente. Sim, vai tirar um dano enorme ainda. Vai tirar uns 40%, 35, 40? Deixa eu ver. Por aí. Slash a Lola. Aquajete, 30, 36. 35. Peguei uma robô ainda. Aqui eu posso ir de Mesprit e subir a chuva, né? Sem sombra de dúvida. Ele não vai me finalizar com nada? Não. 3, 36, Def? Pode ir tranquilo, Mesprit. Esse bicho é muito bom, velho. É base 105 de defesa. É interessante que você fez na introdução dizendo que... Ah, não vai me fechar, né? Ah, bom. É interessante que você falou na introdução que esse aqui é o Landorus de PU. Você pode até jogar pedra agora. É. É o Landorus de PU. E tipo, é literalmente o Landorus de PU. Tipo... Sim. É... É... Tanto na questão da ousagem quanto na questão da... Da... Da versatilidade. Assim como o Landorus, esse bicho funciona bem ofensivamente, defensivamente. Ele... É um bom Rock Seater. É tipo, muito similar mesmo ao... 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 Landorus. Agora ele deve... Palocende, eu acho. Palocende não aguenta, não. Palocende toma quanto de Liquidation? Ih, foi de Articulo. Aqui, se você não quiser arriscar, você pode dar um Liquidation e depois entrar de Ludicolo. Depois entrar de quê? Tipo, você dá um Liquidation. Ah. Se ele te matar no Freeze Dry, você entra de Ludicolo e dá um Surf. Hum. Ou você arrisca o Stone Edge. Ah, não, né? Eu vou errar. Nossa, ok. Nem matou. Melhor ainda. Epa, peraí. Eu vou... Acho que eu vou usar Aquajet. Será que ele não tem... Não, dá outro Liquidation. Ele vai ter o quê? É, eu tinha pensado no Ice Shard se ele fosse Mixed. Não. De fato, ele não é. Bom, Liquidation aqui, né? Até porque se ele me finalizar, o Ludicolo entra e mata no Giga Drain. Ouça. Ou vai subir. Você pode escolher. Eu vou escolher. Eu vou bater Giga Drain pra não ficar falando pô, só usou Movie Water, coisa e tal. Então, Giga Drain aqui. E a GG, pode procurar então. Já achei. Já achou? Maravilha. Aham. Opa, hoje tá fluindo essa ladder, hein? Tá, e errei eu de novo. Nossa. Aqui, eu vou fazer uma coisa diferente, cara. Eu vou abrir de basculim. É uma boa. Aliás, basculim? É, eu vou abrir de basculim. Porque, se esse Auroros for Sesh, eu já quebro ele. Faz sentido. Esse Auroros, ele, é, agora eu já não sei, mas essa equipe me parece mais veio do que a anterior, né? Porque ele tem coisa que você tupa. Esse porquinho aí, ele você tupa, né? Calm Mind. O Grand Pig? É. Esse Grand Pig, eu acho que ele é Tick Fat, pra absorver Ataque de Fogo. Porque, se a gente reparar, ele tem Auroros, Rotom e Sandslash. É. E aí, tipo, o Polirat absorve Ataque de Fogo e Lutador. E esse Silvally deve ser alguma coisa imune a Lutador. Pode ser Silvally Ghost. Pode ser... Acho que é Ghost mesmo. Tá com cara de ser Ghost. E olha o nick do cidadão. É. Ah lá, abriu de Auroros. Bom, é um tanto incomum Auroros Scarf. Eu não acho que seja Scarf. Então, vou clicar em Liquidation. Se ele for, é. Beleza. Uh. Mas nesse caso, não tem problema, porque o Volbit entra aqui. Aliás, até Mesprit entra aqui. Mas a vantagem do Volbit é Encore caso ele ser Tamp. Uhum. Mas eu vou de Mesprit pra jogar Pedra. Pra quebrar Sesh, né? Faz sentido. Ih, rapaz. Era melhor ter ido o Volbit. Pois é. Mas, é. Ih, rapaz. Ah, ele quer brincar de Encore, então. Você vai usar o Encore no Encore? Rapaz. Você vai sacar o Volbit aí? Não, eu vou ficar puxando o Rust. Hum. Ele meio que não ganha de Min no X1, então, tá tranquilo. Entendi. Aí, a gente já reparou que o Auroros é Ice Rock. Olha lá. Os turnos de Heal foram mais longos, né? Oito em vez de cinco turnos. Como ele tá no Encore aqui, eu acho que eu vou puxar... Não compensa puxar um Raindense agora. Eu acho que eu vou Hard Ludicolo aqui. É o cara que quitou de qualquer forma. Ele tá realmente muito bêbado, como o próprio Nick diz. Porque aqui, qual que era a ideia? Eu bloqueio o Poliorat dele, ele só tem mais um move, provavelmente algum ataque lutador. Eu poderia ir Ludicolo aqui, e dar um Free Giga Drain. Se ele trocasse pra Auroros, ele ia tomar muito dano. Se ele trocasse pra qualquer outra coisa, ia estar fora do clima. E se ele viesse Grand Pig, eu conseguiria setupar a chuva com o Ludicolo. Sim, é uma boa opção mesmo. Agora é ver o que nosso amigo vai fazer, se é que ele vai fazer alguma coisa, né? 20 segundos. Pode procurar outra luta aí. É, vou achar a última minha, então. Enquanto você termina essa daí. Vou esperar. A hora que der 5 segundos eu procuro, porque se não, vai que esse cidadão volta. Não, não voltou. Pode procurar. Eu tô procurando, então. E já achei, inclusive. Acabou, hein? Aham. Tá, a gente vai pegar um matchup interessante. Muito interessante pela presença do Politoid aí. Sim. Politoid não pode ter Drizzle, né? Drizzle é bonito. Levando como padrão, as coisas mais comuns da ladder, esses com tank defoga, esse Electrose é Assault Veste, esse Mesprit é defensivo jogando pedra, o Primeape é Scarf, o Oricore é Calm Mind Zemove, e esse Politoid é uma incógnita pra mim. É, deve ser tóxico com incor, algo assim. Eu acho que o negócio aqui é começar de Mesprit, viu? Eu acho que é de Volbit. Por que se diz? Pra dar incor no Mesprit? É, no Steel Rock do Mesprit. Uhum, vamos lá, então. Primeape, muito bom. Você pode ir Ferrocid Hard. Tá. Ih, rapaz. Ó. Tô sendo playado aqui, pelo amor de Deus. Eu não vou morrer pra um Fire Blast, né? Acho que nem se ele for Full Special Attack. Mas ele não tem cara de ser Special Attack, não. Eu tô afim de jogar de Seed nele. Eu daria Thunder Wave. Então, o problema do Thunder Wave é se ele fizer outra Double. Mas vai Thunder Wave, vai. Eu achei que ele ia fazer essa Double. Sabia. Bom, mas aqui eu acho que eu não perco nada dando Spikes, né? Aproveitando o momento. Você perde porque ele dá Flametrauer. Mas... Ele vai dar Flametrauer aqui. Você pode ir Hard ou Mesprit? Mesprit. Ok. É, fato. Aqui eu vou subir chuva. Na verdade, eu vou pôr pedras antes. Na verdade, pedra não. Porque ele vai entrar descontente e vai defogar. É melhor você dar chuva agora e trocar depois. Tá. O cara não tá se importando muito, não. Eu vou pôr pedras agora. Sim. O cara não tá ligando, não. Tá falando que quer saber, meu irmão? E outra coisa. Se ele bater no Acoff de novo, eu sobreviverei com um ponto qualquer coisa. Eu tô pensando em mandar um Heal & Wish aqui na moral mesmo. É uma boa, porque aí vai falhar... Aliás... Se ele for esconder, você pode ficar clicando... É, eu vou spamar rocks. Sim. Nossa, o que que é isso? O cara chamou o esquadrão dos amiguinhos dele. Olha lá. É. Segura. Vai xingar muito no Twitter, cara. O time de chuva. Segura. Aliás, não, BR. Se ele... Olha o Oricório. O Oricório. Bom, acho que eu vou mandar um Heal & Wish aqui, cara. Porque ele não vai ser... Meu medo de ele puxar subs. Eu não tenho o que fazer aqui, pra ser sincero. Você pode dar um U-turn aqui. Mano, eu vou Heal & Wish. Se ele puxar subs, eu vou Volbit do Encore. Ele vai ficar preso no subs. Pode também. Ah, como assim, velho? Volbit default. É, eu posso ir Cabotops e explodir o Z-Move. Na verdade, é melhor você ir Cabotops e setupar o Ordinance. E se ele entrar de Primeape... Deixa eu ver a speed aqui do Cabotops. Não, o Cabotops passa. Tá doido? É dobrado? Não tem jeito, não. Mesmo que ele foi Scarf. Eu tô com 518 de speed, mano. Ah, não. É. Ele ficou. Ah lá, ele copiou o meu Sword Dance. Nossa. Bom, aqui eu acho que Liquidation é Free, né? Sim. Aí ele vai pro L-Toad e tanca. Meu Deus, mano. Não, mas aqui você tem o... Aqui você pode estourar o Z-Move. Tô sendo muito playado, velho. Tá louco. Toma aqui. Que é de graça. Tá, e agora? Agora ele vai pro Aftermath mesmo. Beleza. Não, ele vai Sucker Punch primeiro. Posso mandar um Aquajet aqui, então. O que você acha? Sim, é melhor. É melhor porque... Opa. Isso aí que eu ia falar. Porque se o Oricórnio é Defog, esses Contents podem ser Choice. É. Eu não quero... Eu posso dar outro Aquajet. Sim. Isso tá saindo do forno. Ahn... Goni. Olha lá. Bom, se você tem mais um turno só, você pode clicar outro Aquajet aqui. É, eu acho que sim. Vai tirar um dano enorme. Meu Deus. E, tipo, depois que você tá chuva de novo, o Basculim ganha, não ganha? Sim. Com o Aquajet também? Não, com o próprio Liquidation. Hum... Eu vou Volbeat e vou subir chuva. Apesar de que tem que ser Aquajet. Sim, é Volbeat e chuva aqui. E ele não vai te matar no Flametrawer por causa da chuva. Ihn... Nossa. Eu não ia matar nem sem chuva. Zero de dano. Eu vou dar o turn aqui. Dar o turn pro Ludicolo. Sim. Nossa, esse bicho é mais lento. Será que... Sim, Electrosa é base 30 e poucos. Noooooo. Hum... Ele vai tancar o seu Surf por causa do Assault Vest. Por que você ajuda a dar um Giga Drain aqui? Ele não vai me matar Será que não? Deixa eu calcular Vou mandar o Giga Drain Não vou calcular nada Aqui sem BR Calque hoje, irmão Tá aqui, mano Agora acho que eu vou surf Sim Surf deve matar agora Fica pra próxima, então Mas aqui eu entro de basculim Clico alguns aquajetes e venço, né? Sim 424 de ataque Mais adaptability na chuva É por nada não Mas eu quero ver o que vai entrar Ele pode até entrar de mesprit Mas qual é? Tipo, mesmo que ele for mesprit Ele vai tomar um dano enorme Eu posso ir ferro seed Nossa, puta merda Eu nunca vi uma barrinha descendo tão rápido na minha vida Aqui eu posso ir ferro seed, né? Sim, ferro seed Saco ele Posso clicar no cough Posso clicar Thunder Wave Mas acho que eu vou pôr no cough É melhor você clicar no cough Por causa do Electros Não, nem por isso É porque se você der dano residual nesse mesprit Ele já cai pro aquajete depois Uhum É, ele deve tá pensando E agora o que eu faço? Não vai ter jeito aqui não, irmão Se esse mesprit for ofensivo O aquajete tira de 49 a 58 Nossa, muito dano, hein? Socorro Eu vou dar no cough Deixa eu ver Ou outra Eu vou dar leech seed aqui Porque daí eu tenho mais um turno de chuva Pra aguentar o flamethrower do Do Electros E eu consigo dar no cough nele Até porque eu vou ter que sacar esse leech seed aqui Esse ferro seed aqui Não tem jeito Aqui você dá no cough agora Sim Tá, agora fudeu Que eu vou ter que sacar isso daqui mesmo Não tem jeito Hum, não Eu acho que você É arriscado Mas você poderia ir basculinho aqui Hum, eu acho que não, cara Porque se ele predicar a ideia giga drain Acabou o jogo Ele não deveria Mas ele pode Eu acho que eu vou ficar E vou dar leech seed Se eu não morrer Ele morre É, o flamethrower aqui Ele só mata se for maximum low É, então Vai leech seed Só falei? Nossa Ah, não, não O cara tá me overpredicando toda hora Não dá pra brincar com esse cidadão, não Você pode até jogar spikes aqui Eu vou dar no cough Não, porque ele já morre no leech seed Eu tinha pensado no cough Por causa da troca mesmo Caso ele trocasse meu split Ou pra tirar o... Mas você ia trocar pro prime Hã? Ele sabe Eu queria tirar o item do prime ape Ah, ele foi meu split, ó Psh, era cobur Cobur Você pode dar outro no cough Nossa Tá, eu vou dar leech seed Sim Tô sacando isso aqui faz uma semana já Ah Obrigado, hein Bom, tudo bem Eu vou ter mais um turno pra... Nada Que eu vou morrer agora Nossa Meu Deus Ele chocou Ai, obrigado, véi Muito obrigado pela força aí, amigo Nossa, cara Que... Nossa senhora Eu falei, cara Eu vou morrer Já que eu vou morrer mesmo Eu vou morrer no Thunder Wave Que se ele trocar ele vai se arrepender Bem feito Mas isso aqui é o jogo falando Meu, eu tô te dando tudo Deixa de ser otário É isso que o jogo tá dizendo pra ele Nossa, ainda ficou funny, hein Beleza Aqui você entra no Hobbit Puxa... Puxa... Rem e ganha Rem dence e ganha Exatamente Porque o Liquidation mata Electross Full HP Nossa Ó Ainda vou recuperar um pouquinho de vida, ó Nion Só que aqui você vai ter que dar rust Você não pode bater aí o turn, não Não, eu vou dar rust pra... Pra ver com o que ele vai bater Porque, tipo, se ele não bater Se ele bater, por exemplo, com o Flametrauer É, mano, eu não vou poder usar rust, não Eu vou ter que... Dá em core Dá em core pra você sacar esse Volbit rápido Antes de perder a chuva Vou clicar em rendence Eu não queria dar em core Porque vai que ele troca de move Por algum motivo E como você disse que ele é Assault Vest Ele não tem nenhum move Que não é... Lipidation aqui, então Nossa, belo jogo esse, hein Sim, muito bom Muito bom esse jogo Vou até mandar GG pro cara Porque foi realmente um bom jogo Pode procurar aí, Colgão Já achei Nossa... E adivinha contra quem que é? Ah, é o mesmo cara Mentira É verdade Puta, zé Aquela hora ele abriu de... Ele abriu de... De... Skuntank Skuntank É Eu vou abrir de Mesprit aqui Sim Mano, eu tenho quase certeza Que a gente jogou contra esse cara Ah... Na Ultralagm foi a mesma coisa Nós jogamos duas vezes seguidas Contra o mesmo cara Eu vou até que voltar pra ver se não foi contra esse cara Inclusive Ah, não é possível Ah lá, agora ele abriu de Electron Muito bom Eu não sei se o que eu tô escrevendo Eu não sei se o que eu tô escrevendo tá certo No inglês Não é lá dos melhores Aqui eu vou puxar a rendência Pra... Porque ele vai dar no coffee Eu vou perder o Dump Rock mesmo É a Smiler Aquele R ali tá zoado Mas... De resto eu acho que tá tudo certo Agora que você já sabe que os sets dele vai ficar mais fácil Pra ambos, né? Na verdade Agora os dois conhecem Da mod Ignora Ah, ele já saiu Babaca Sabe aquela hora que você tem uma vontade de estourar o Z-Move Porque você sabe que vai vir Politoid? Você perde alguma coisa clicando em Liquidation? Se ele for Z-Move Um turno de chuva Ah, você tem dois Seaters Ahn É É, lá lá Aqui eu não vou dar Z-Move Eu vou dar Stonehead normal Eu acho que ele troca É, eu não posso falar mais agora Porque eu não tenho voz pra falar Hip Pronto Obrigado Aí aqui como eu vou dar o Aquajet Uhum Ele não vai dar Sucker Punch mais Aí você vai dar Liquidation Então eu vou clicar Liquidation Ah lá É aquele famoso 50-50 De quando você conhece a equipe do adversário, né? Sim Hum Eu vou estourar o Z-Move aqui Eu estouraria Putz, Goni É Pode clicar Stonehead aí Ou Eu fiquei com medo de ele me matar Por isso que eu cliquei com a equipe Clique Stonehead Ele vai em Politoid, certeza Mas se ele for Eu não perco nada Ele tá full mesmo Não vou recuperar nada dele Depois Você tem que mostrar a dominância, cara Ah Aí, ó A sua dominância aí Tem que mostrar 6x0, pô Nossa, o mano quer o 6x0 mesmo Ah Toma aí o seu 6x0 aí, ó Sacanagem Essa foi a mancada, velho Pra encerrar o vídeo Errando pelo menos um Stonehead, velho Não tinha errado nenhum até agora Pois é Por favor, né? Nossa, esse Critical Hit aí Pode entrar de Ludicolo e Inclusive Nessas horas, por exemplo Que adianta o basculhinho De chegar e dar um Final Gambit, entendeu? Mas eu não quero perder o basculhinho Porque ele mata a Electroza em 1 É Ele não esperava isso É, realmente Isso foi uma das coisas que Ah, é bom Agora acho que ele perdeu 100% É É O Surf de primeiro tirou 59 Era bem possível Hum Giga Drain acaba aí GG Uh, rapaz Olha esse Politoid com Focus Blast, mano E a gente mostra a Dominância Nice Big mesmo Hum É isso aí Bom, Cogão Então acho que Já tá O suficiente A gente já tem Mais de 50 minutos de live Queria te agradecer Pela presença aqui no canal Mais uma vez Por compartilhar um time Com o pessoal Mais uma vez também E Você quer deixar algum recadinho Para o pessoal? Bom Eu vou fazer diferente hoje Uma ideia que eu tava pensando Inclusive Acho que você vai ser pego de surpresa Bruno Hum Eu acho que Se eu não me engano O O outro vídeo De De PU Teve um Um grande feedback positivo Certo? Sim Teve sim O que que eu tava pensando Às vezes o pessoal Quer julgar a PU E não tem tanto Não tem Um lugar É Acessível Para procurar o As coisas Importantes Sobre a Tira E tudo É E o outro vídeo Bateu mil visualizações Então se esse vídeo Bater Mil e quinhentas visualizações Eu me comprometo A fazer um Não vou dizer um manual Não Mas pelo menos Uma introdução básica Ao PU Em português Para você disponibilizar Na sua página No Facebook Com as coisas mais básicas Sobre Os usuários comuns De Steve Rock De Rapid Spin O que que é Cheque de tal tipo Os tipos mais comuns Etc Um guia básico De introdução ao PU Para o pessoal Opa Maravilha então galera É bom visualizar Mil e quinhentas visualizações Que é o que eu quero Maravilha então Mil e quinhentas views E o Cogão faz isso E eu queria até pedir então Para vocês Além de Compartilhar com seus amigos Para conseguir bater Essas mil e quinhentas visualizações Eu queria pedir para vocês Deixar as perguntas Que vocês tem Para Sobre PU Que na próxima PS Live Que eu gravar com o Cogão Eu vou separar algumas E eu posso perguntar para ele E tirar as dúvidas de vocês Inclusive A gente pode até responder Nos próprios comentários mesmo Ou eu ou ele Pode responder Mas a gente pega Essas dúvidas E traz para os vídeos Porque pode ser A mesma dúvida De outra pessoa Então aproveita E também já deixa Um comentário ali Perguntando Qualquer coisa Que vocês acharem pertinente Beleza pessoal Então A gente vai ficando Por aqui Não esquece de se inscrever De deixar o like Antes de sair desse vídeo Beleza Então vamos ficando Por aqui Um grande abraço E valeu E valeu E valeu